Pessoal, depois de hackear o Pop Playtime pela primeira vez, a gente descobriu novos níveis secretos que revelaram bastante coisa sobre o jogo, né moço? Exatamente moço, a gente encontrou uma fábrica secreta onde a Pop é criada. Além disso, a gente também descobriu um outro mapa e uma outra versão do mapa principal que tem vários cômodos e locais secretos, né Fico? Exatamente moço, tinha um cinema, a cafeteria, todo o complexo de estacionamento também da fábrica. Teve bastante coisa nova, então se você curte Pop Playtime, tá curioso com essas novidades que a gente teve que hackear o jogo pra descobrir, já deixa o like, clica aqui no card e veja os outros vídeos da série de Pop Playtime e vamos pro vídeo que tá muito massa. Beleza moço, vamos começar aqui na sala mais bizarra que a gente viu até agora, que é essa sala aqui cheia de cabeça de boneca, assustador mano, que lugar é esse que nem tem no jogo, né? Olha, e na verdade Mike, essa parte aí tem no trailer do jogo, igual vocês tão vendo na cena agora, que no caso é a fábrica moço, aonde a Pop é criada. Então a gente pode falar que todas as bonecas de certa forma podem ser a Pop, entendeu? Ou versões diferentes da Pop. É muito estranho, uma fábrica de brinquedos moço, é bizarro, né? É bizarro, olha aqui, tem uma que é até enfiada aqui logo no cesto pra ser empacotada, tá vendo? Não, isso é assustador demais. E a minha pergunta é, por que eles modelaram tanto isso aqui, deixaram com vários detalhes pra aparecer, sei lá, 3 segundos na intro do jogo? Não faz sentido, né véi? Será que eles vão usar isso aqui em algum momento? Às vezes esse cenário pode voltar, moço, é bem interessante, tem vários outros corredores e partes nesse cenário, muito interessante. Também tem um banheiro e algumas outras salas de esperas, né? Que é bem interessante, então tipo assim, tem todo um cenário bem grande construído aí e é que nem você falou, moço, pra quê? Pra quê? Qual que é a proposta aí? Capítulo 2, Fih. Olha, tá vendo? Um corredor, isso aqui é tipo uma porta de cofre, sabe? Aquelas de banco? Que leva até aqui, véi. Não, que bizarro, meu. Isso é bizarro mesmo. Bizarro demais. Agora vamos ver outros cômodos que tem nessa área aqui, você já consegue ver ali que tem um conglomerado ali de quarto, que a gente consegue ter acesso, moço, que essa parte aqui é muito bizarra, tá vendo? São corredores e corredores extensos, né? Sim, vários corredores e cada corredor com um quarto. E eu já tenho uma teoria nessa zona aqui, moço. Tem um quarto aqui específico que, ao invés desses aqui normais, ele tá mobiliado, ele tem imóveis dentro dele. Ó, moço, essa zona aqui, essa zona aqui é como se fosse um escritório e ela tá mobiliada diferente das outras salas, né? Essa e essa aqui do lado também tá, se eu não me engano. Será que é aí que talvez ficavam os funcionários que trabalhavam na parte administrativa da fábrica, né? Parece um cubículo, né? Sim, parece um cubículo. E talvez a gente vai vir aqui no capítulo 2 pra, tipo, ir no antigo local de trabalho dele, né? No antigo cubículo do personagem principal, ó, são claros e tem grade entre eles, tá vendo? Por que teria grade? Isso não faz sentido. Será que seria um ambiente de trabalho perigoso? Não sei. E outro lugar bem da hora, moço, é o banheiro. Olha só que massa, velho. E é totalmente modelado, texturizado. Tem aqui cada porta de cabine com uma cor diferente. Ou seja, eles deram um carinho a mais pra esse lugar aqui, né? Sim, e o interessante é, eles não dariam um carinho a mais pra um lugar igual esse, galera, se ele não fosse utilizado no futuro. Então, às vezes, eles deixaram, pelo menos, no primeiro capítulo, nos arquivos do jogo. Mas esse cenário, provavelmente, a gente vai encontrar no capítulo 2, no capítulo 3. Enfim, em algum momento do jogo, né, moço? Porque o roteiro do jogo já tá escrito, né? Sim, teve vários modelos aqui que não foram utilizados. Tipo, esse vaso aqui não tem no jogo. E com certeza eles vão usar, né? Além desse cômodo aqui, a gente também descobriu um outro lugar que tem muita coisa nova, galera. Vocês não tem noção, vocês vão ver que provavelmente o capítulo 2 vai utilizar esse novo cenário que a gente vai mostrar pra vocês, porque tem um monte de coisa que não foi mostrada no jogo. E eu queria dar um detalhe aqui, eu sei que tá um pouco escuro aí, vendo no YouTube, mas, infelizmente, essas partes aqui são bem escuras, né? Não dá pra enxergar direito. A gente colocou um efeito na edição pra ficar um pouco mais claro pra quem tá assistindo, mas é bem escuro mesmo, né? É escuro demais, mano. Repressão, minha ou a máquina olha pra você sempre, o olho dela? Vai pro outro lado. Maraca, eu não tinha percebido isso, não. Gente, olha o que a gente acabou de descobrir aqui. Aquela máquina ali, ela fica olhando pra você, velho. Ela realmente vira o olho. Brilhou, você viu que brilhou? Eu vi. Quer ver? Eu vou subir ali em cima, será que ela vai acompanhar o olhar? Olha lá, tá olhando. Não, não acredito, isso é um detalhe que eu não sabia, hein? Tem vários detalhes. Olha lá, o olho dela subiu mesmo, hein? Caraca, tem vários detalhes. Tá subindo, me acompanhando, tá vendo? Aham. Caraca, eu não tinha percebido isso quando a gente jogou na primeira vez. Que bizarro, eu não sabia disso. Gente, olha esse cenário aqui que não foi usado no jogo. O estacionamento e de fora aqui da fábrica de brinquedos, né? Tem até o símbolo aqui. Olha só. Mike, então a gente pode ter informações aí relacionadas que talvez no capítulo 2 a gente vai pra fora da fábrica. Ou que a ideia inicial era que a gente começasse no capítulo 1 entrando na fábrica, começando pelo estacionamento. Por algum motivo foi removido ou foi atrasado na história, vamos falar assim, né? Que deixou mais pra frente, né? Tem um outro banheiro aqui, ó, no estacionamento. Isso não faz sentido. Faz muito bem, não. E tem até essa parte aí como se fosse a logo da empresa, mas meio que na entrada, né? Porque eles modelariam isso, sendo que você não tem acesso a esse local, né? E, ó, se você olhar, ó, logo na entrada, dá direto pra aquela sala lá que você tem que passar, sabe? A sala de trânsito, a sala do DVD. E, mano, aqui tem um monte de coisa aqui louca, que nem aparece no jogo, velho. Vamos começar por essas prateleiras aqui. Que prateleiras são essas aqui? Isso aqui não tem no jogo, não. Eu nunca vi isso aí no jogo, não. Ou talvez tenha, a gente nunca reparou. Na verdade, esse aí parece uma versão, galera, completamente diferente do mapa inicial do jogo. Tanto é que se a gente for no mapa inicial do jogo e sair pra fora usando essa câmera do NoClip, a gente não vê esse cenário. A gente tem que entrar no mapa, depois acessar o outro mapa, que daí a gente cai nesse mapa. Literalmente, é o segredo do segredo, entendeu? É o segredo secreto. Olha aqui, F, bathroom, arte, que é tipo as... Os modelos... Olha aqui, esse banheiro tá diferente, tá vendo? Não é assim, né? É que o F deve ser o banheiro masculino, feminino, né? E o... É, verdade. E aqui tem aquela sala lá que a gente mostrou pra vocês. Tá tudo interconectado com os outros cômodos, né? Aham. É meio lagado, porque não é muito bem otimizado. Enfim, não era pra ninguém entrar nesse lugar, né? Olha aqui, velho. É um cinema. Por que teria um cinema numa fábrica de brinquedos? E ó, tá tudo modelado. As poltronas, tem aqui os degraus. O cinema era uma das portas que tinha no corredor principal da fábrica, hein, moço? Tinha lá cinema, lembra? Lembro, eu lembro. E ó, ele dá direto pra cá mesmo, ó. Seguindo reto aqui. E se eu não me engano, aqui é a cafeteria. Olha aqui a cafeteria! Caraca, também tá feita, meu. Olha, meio que mais ou menos feito, né? O início foi feito, né? E tem até escrito ali em cafeteria, não tem? No chão ali, ó. Tá escrito ali, ó. Cafeteria. Ah, verdade, cafeteria. Que massa. Aqui provavelmente a gente serve a comida. Mano, que negócio louco, velho. Olha aqui o tamanho do cenário que não foi usado, moço. Nossa, é enorme, é enorme. Vários e vários cômodos com o Big Blue Sexy tem a ver com... Será que talvez a gente vai ter que escapar desse labirinto com o Hug seguindo a gente? Ou até mesmo a Kissy Missy? Sim, se esconder entre as portas ali, né? Um dos cômodos. Um detalhe bem interessante que você percebeu, moço, que no trailer do capítulo 2 do Pop Play Time, que já foi lançado, a cena inicial mostra que a gente vai entrar pela porta daquela estante escondida, né? Sim, sim, sim. Na thumbnail, né, do trailer do capítulo 2, dá pra você ver a porta do lado daquela estante. Lá, ou seja, com certeza a continuação vai ser você entrar naquela porta e dando acesso a uma outra área totalmente inexplorada da fábrica, né, de brinquedos. Sim, sim, muito massa. E ó, aqui também tem a fábrica de bonecas, só que parece que tá mais claro, né? Uma impressão minha. Verdade, tá bem melhor a iluminação, né? Bem melhor, bem melhor. Olha, uma outra versão da fábrica. Agora dá pra gente ver. Olha aí, ó. Dá pra ver isso aqui naquele negócio do puzzle, que você precisa ligar o braço pra ter energia. Sim, olha. Será que a gente vai ter que ir futuramente? Moço, futuramente a gente provavelmente vai pra essa sala, hein? Ai, isso aqui tem que ir, porque essa sala é muito bem tematizada, né? Essas cabeças de boneca aqui é bizarro, né? Imagina se todas essas cabeças ficassem olhando pro seu personagem. Nossa, ia ser bizarro. Bom, galera, eu acho que a gente já mostrou tudo que existiu no game, todos os segredos, todos os níveis secretos. Agora só resta a gente reagir ao trailer do capítulo 2, que vai lançar aí no início de 2022, que com certeza a gente vai trazer pro canal. Então vamos ver aqui o trailer e vamos analisar pra ver o que a gente não pegou, o que é que falta a gente entender ainda que vai acontecer no capítulo 2. Olha aí, a fábrica, a gente já viu isso, o lugar 36 mil vezes, certo? E ó, eu queria já dar um detalhe aqui, que essa musiquinha que ela tá cantando, que é Itsy Beats Spider, em português seria A Dona Aranha Subiu Pela Parede, né? A versão traduzida dela. E é uma temática de aranha. Sim, leva a duas teorias que eu e Mike a gente propôs, galera. Que talvez no segundo capítulo, o inimigo ou o brinquedo que a gente vai ter que enfrentar ou conhecer talvez seja uma aranha, né? Ou talvez, moço, pode ser uma analogia que no caso, em inglês e em português é a mesma música, que no caso é A Dona Aranha Subiu Pela Parede, né? Que no caso a gente pode falar que talvez o Hulk subiu pelas paredes lá da escuridão onde ele caiu e voltou, talvez, né? Sim, sim, eu acho que é mais isso aí, viu, moço? Porque eu queria que eles não vão abandonar o personagem Hulk, né? Porque eu acho que a ideia deles era criar um personagem secundário, que acabou ficando muito famoso. Então eu acho que o Hulk vai subir pela parede naquele buracão que ele caiu pra pegar a gente. Olha aí, o que seria muito massa, né? Olha aí, a flor... Parece diferente o cenário, né? É que tá de lado, né? É, então, aquela esteira de lado... E olha aí, essa cena aí é da hora, galera. Porque essa porta, ela tava fechada, né? Esse armário tava na frente dela e agora tá, tipo, livre pra você acessar. Sim, será que quando a gente entrar nessa porta vai ter aquela cena onde a gente entra numa porta, começa algum barulho de gente batendo na porta e a gente desce por uma escada? Será que é aquela cena lá onde tava aquele mapa que não tinha terminado ou finalizado, lembra? Então, possivelmente. Só que no final daquela cena, você encontra a Poppy, né? E aí, nesse momento, a gente já tinha encontrado. Então, acho que eles vão mudar alguma coisa aí. E ela fala... A mamãe não gosta de convidados. Ou seja, se a Poppy chamou o personagem principal pra ir pra lá, a mãe dela não gostou nada disso. Mas quem é a mãe dela? Não fale em nenhum momento. Quem é a mãe dela? Talvez a Kissimmee se é a mãe dela. Na verdade, o Hulk e a Kissimmee se casaram e a Poppy é a filha. Caraca, moço. Mas, enfim, só início de 2022 pra descobrir. Mas, enfim, a gente tá muito ansioso pra jogar. E, véi, assim que lançar, a gente vai trazer vídeo pra vocês. Vai bugar o jogo, vai hackear, vai fazer tudo de novo, né? Tudo de novo, tudo de novo. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e veja os outros vídeos de Poppy Playtime aqui no canal do Peck Mike. Valeu e falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.